Caríssimos irmãos e irmãs, as arquidioceses, a maior experiência histórica em nosso país, foram restaurando os seus respectivos cabidos metropolitanos, Salvador que manteve sempre a organização do cabido, a reorganização no Rio de Janeiro, em São Paulo, recentemente Mariana, faltava a arquidiocese de Belém para restaurar o seu cabido, dando-lhe funções adequadas às necessidades da igreja em nosso tempo. E a oportunidade foi o amadurecimento da resposta que nós precisamos dar aos 400 anos de fundação da nossa cidade de Belém e do início da evangelização da Amazônia. Hoje alguém me perguntava o que a igreja oferece para os 400 anos de Belém. O maior presente, e tenho a certeza, o evento mais significativo, não só da igreja, quanto de toda a sociedade na nossa arquidiocese, no próximo ano, será o 17º Congresso Eucarístico Nacional. É o presente que nós queremos oferecer a Belém, o tesouro espiritual mais importante da igreja que é Jesus e a Eucaristia. Nós estamos programando muitas atividades religiosas e culturais para que a cidade tome consciência exatamente desta presença histórica da qual o Belém não pode se desligar, o serviço do anúncio do Evangelho. A palavra de Deus que foi aqui plantada, as estruturas de igreja e os serviços de igreja que aqui, a providência de Deus fez com que nós pudéssemos oferecer, como igreja de Belém. Nós estamos oferecendo a Belém um carinho especial com os bens culturais. O cabido catedral da nossa arquidiocese é restabelecido agora, ele que foi criado em 1719, é um dos mais antigos do Brasil. Estamos recuperando a história deste serviço importante. E os cônicos oranomeados, assumem essa tarefa de cuidar dos bens culturais da igreja de Belém. Podemos falar de templos, podemos falar da história, podemos falar de obras de arte, de escritos, pedidos, podemos falar de museu, mas podemos falar sobretudo da memória, da vivência da fé em nosso povo. Os que são escolhidos como cônicos do cabido catedral, são presbíteros. O presbítero, o padre, ainda quando não tem uma idade provecta, mas ele é chamado a ser um homem maduro. Estes sacerdotes foram escolhidos do presbitério de Belém. Necessariamente os cônicos são sacerdotes diocesanos e eles representam um corpo estável que ajuda a manter exatamente estes valores que eu quero chamar igreja de Belém. A história e a dignidade da nossa igreja de Belém. Estes cônicos têm vários rostos. Se eu olho para o padre Jame Sidonio, eu penso em toda a riqueza do trabalho na cúria, penso na vida religiosa por ele assistida. Se eu olho para o padre Ronaldo, não fosse todo o trabalho que já desempenhou e desempenha na arquidiocese, só o fato de ser este guardião efetivo e afetivo de Dom Vicente, Joaquim Zico, nos últimos anos, mexe com o coração da gente. Olho para a minha catedral e penso em padre José Gonçalo. O cuidado, o zelo pela liturgia, pela música, o cuidado pela sé catedral de nossa arquidiocese. Se eu olho para o padre Djalma, padre Joel, padre Cristóvão, vocês três sabem o apreço que eu tenho pelo carisma do movimento providentino. Em vocês eu vejo a memória de Mons. Edmundo Igreja e o bem que este carisma pode fazer. Se eu olho para o padre Beltrão e o padre Silvio, eu penso nos presbíteros, na pastoral presbiteral, como estes sacerdotes se empenharam, ajudam-nos a fazer com que cresça esta pastoral. A reserva cultural, espiritual e de competência que está em padre Cláudio Barradas. Deus sabe o que ele significa para nós. Ao padre Jaime, eu disse isso a ele. Uma história dedicada ao serviço de paróquias e nos últimos anos ao seminário. Um testemunho precioso, discreto, muito mariano, mas de extrema competência. Olho o padre Sebastião Fiário e penso no futuro da adoração perpétua, esse cuidado que ele tem para preparar o futuro santuário. No seminário, padre Vladian, os meus seminaristas, as gerações de sacerdotes que vão se formando para servir ao povo de Deus. Deus, vocês não são donos deste barrete. Ele é do presbitério. Não posso fazer todos cônigos. Como nós ouvimos agora mesmo, vocês não vão ter esse título como autorreferencialidade, mas vocês o recebem para servir, para ser mais este colegiado. Uma das coisas que nosso senhor tem me dado a graça de experimentar junto com meu bispo auxiliar do Enineu, esta possibilidade de ter colegiados que nos ajudem. E mais, este colegiado com esta responsabilidade. Belém tem uma riqueza de história, de patrimônio, de cultura. Assumam o cuidado com todo carinho. Tenham esse serviço como um dos objetivos da vida presbiteral de vocês. Eu vejo aqui os sacerdotes presentes, vejo o povo das paróquias onde estes sacerdotes atuam, vejo a alegria no povo e tenho a satisfação de dizer que estamos celebrando tudo isso no dia de um apóstolo, Santo André. Aquele que foi dos primeiros a serem chamados, aquele que respondeu em primeiro lugar, aquele que conduziu o seu irmão Simão a Jesus, aquele que deu a vida na evangelização, que como o irmão Simão Pedro, também ele morreu crucificado. A cor vermelha do sangue, da vitória, da força, do matírio de Santo André, signifique também, não só para os cônicos do nosso cabido catedral, mas para todos os sacerdotes, ministros ordenados, os diáconos que aqui se encontram, signifique no dia de hoje, a disposição de dar a vida pelo evangelho, de imolar-nos, se for preciso, até a efusão do sangue, para que esta igreja seja digna do seu chamado, de ser esse corpo de Cristo, semente que faz crescer o reino de Deus no meio do mundo. E todos os irmãos e irmãs que aqui se encontram, ou nos acompanham de suas casas, sintam comigo esta alegria. É muito bom ser filhos da igreja, é muito bom cultivar esses laços de comunhão que hoje se ampliam, crescem cada vez mais, e todos, todos nós sem exceção, temos lugar no coração da igreja de Jesus Cristo. Nosso Senhor nos faça dignos da vocação que Ele mesmo nos concedeu. Assim seja.